Genealogia, Comunicação e Cultura Somática, Revista Famex, Porto Alegre, Vol. 20, nº 1, 2013 Maria Cristina Franco Ferraz Resumo Explicitando certos pressupostos antimetafísicos implicados no método genealógico criado por Nietzsche e desenvolvido por Michel Foucault e Jonathan Crary, o artigo aponta possíveis rendimentos desse método no campo da teoria da comunicação. Em um primeiro movimento, salienta o enriquecimento da área propiciada pela ultrapassagem, operada pelo gesto genealógico, da metafísica da origem, da crença no sujeito e da lógica de causa barra efeito. A seguir, para ressaltar o caráter produtivo dessa metodologia, propõe uma abordagem genealógica acerca da alteração do regime de subjetivação na contemporaneidade a partir de produtos culturais recentes, tomando-os como expressões do que chamamos de cultura somática. Enriquecida pela genealogia, a teoria da comunicação amplia seu espaço e relevância para a compreensão de horizontes culturais, sentidos e modos de vida em contínua transformação. Eis a aposta que subjaz ao movimento deste texto. Palavras-chave, método genealógico, filosofia antimetafísica, mídia, regimes de subjetivação, cultura somática. Criado por Nietzsche no final do século XIX e desdobrado por Michel Foucault no século seguinte, o método genealógico fornece férteis e preciosas pistas para o enriquecimento dos estudos teóricos em comunicação e cultura, abrindo-lhes novos e imprevisíveis caminhos. Em sua perspectiva antimetafísica, a visada genealógica considera sentidos, valores e crenças culturalmente compartilhados, bem como os modos de se configurar a subjetividade como produção histórico-cultural. Sentidos e valores são tomados como plasticamente cambiantes e as formas sujeito como não substancializadas. Ambos estariam, portanto, abertos tanto a variações históricas quanto a novas experimentações. Para podermos dimensionar com precisão possíveis contribuições do método genealógico para estudos em comunicação, cabe de início explicitar seus pressupostos filosóficos, seu modo de funcionamento e de que premissas se afasta. É o que faremos a seguir remetendo ao pensamento de Nietzsche e de Foucault. No parágrafo 13 da segunda dissertação da Genealogia da Moral, Aproximando-se de visões estoicas acerca do sentido como um incorporal, Nietzsche enfatiza a distinção entre o aspecto relativamente duradouro de certos costumes, atos ou, entre aspas, dramas, e o caráter eminentemente fluído nos sentidos que os recobrem, atribuindo-lhes direções e fins específicos. Nietzsche, 1998 Enquanto certos costumes ou práticas podem se repetir no tempo, seja em uma mesma formação cultural, seja em outras culturas, os sentidos que lhes são atribuídos, suas finalidades, o que deles se pode e deve esperar, possuem um caráter necessariamente fluído, aberto a infinitas e imprevisíveis variações. Essa distinção entre prática, ato ou costume e sentido, aplicada por Nietzsche ao tema do castigo, para desatrelá-lo da necessária produção de culpa e de má consciência, convida o pensamento a um duplo desafio. Por um lado, a adotar uma perspectiva que desnaturaliza sentidos e crenças arraigados, por outro, desdobrando a premissa anterior, a investigar a produção histórica ou cultural das, entre aspas, verdades que funcionam e são acreditadas em dadas formações históricas. O interesse dessa perspectiva para estudos no campo da comunicação é, assim, crucial ao ensejar a investigação acerca da produção e disseminação de sentidos de, entre aspas, verdades e crenças em distintos horizontes culturais. Em um conhecido ensaio intitulado Nietzsche, A Genealogia e a História, publicado no livro Microfísica do Poder, Foucault, em 1982, o autor ressalta que o filósofo alemão identificou as implicações do pensamento que busca uma suposta origem, ursprung, literalmente, salto primordial primeiro, por exemplo, da religião ou da poesia. A crença em uma origem supõe que algo teria necessariamente de ter surgido na história, como é um salto inaugural e desinteressado, sentidos ou valores que estariam sob a forma de germe desde sempre presentes, mesmo que ainda não manifestos. Como lembra Foucault, para marcar sua distância radical com relação à perspectiva da origem, Nietzsche acionou outros termos, tais como nascimento, entsterung ou geburt, proveniência, herkunft, ou ainda invenção, erfendung. Para o olhar genealógico, nada teria de ter aparecido na história, nenhum sentido ou valor se apresenta como uma fatalidade. Todos eles provém de um solo, de determinadas condições de existência, de certas pulsões, triebe, nascem em um suma de interesses, de perspectivas vitalmente interessadas. Uma vez que nenhum sentido ou valor teria uma origem, isso é, um surgimento necessário, inevitável, previamente inscrito na história do homem, mesmo em estado de latência, desde os primórdios, uma vez que sentidos e valores sempre foram inventados, entre aspas, produzidos por forças e pulsões em configurações historicamente determinadas, deve-se interrogar sua historicidade, colocá-los sob suspeição, submetê-los a um olhar arguto e curioso. Entendidos por esse viés, os sentidos e valores acreditados estão longe de serem desinteressados ou ahistóricos, exprimem antes forças vitalmente interessadas, perspectivas distintas em luta constante. A produção de sentidos supõe, portanto, um gesto violento de apropriação. No entanto, conforme salientado por Nietzsche, a moral ancora-se em uma denegação do caráter inventado, entre aspas, dos valores, negação sem a qual não poderia singir-se com o manto do desinteresse e da validade universal. Nietzsche, 1998. Tomar-se como único modo de valorar possível e jamais existente, pleitear validade universal, são corolários da crença teórica na origem, na ursprung, um salto desencarnado a partir do nada. É essa metafísica da origem, tão salientada por alguns pensadores do século XX, que a genealogia nietzscheana, voltada para o diagnóstico e para a estimação do valor dos valores, denuncia e abala. A genealogia suscita, igualmente, outra relação com o tempo, com a história. O pensamento da origem postula a existência de marcos inaugurais, cujo surgimento estaria inscrito em germe desde o início. O tempo histórico é, então, pensado como uma sequência linear que necessariamente avança e, nesse sentido, progride e evolui. Aqui nos referimos a Hegel, que formulou com precisão a noção linear e teleológica do tempo que marcou o século XIX. Para darmos um exemplo das implicações dessa perspectiva teórico-metodológica, basta lembrarmos de que modo no curso sobre a filosofia grega, Hegel, 2007, estabelece Sócrates como ponto de origem da filosofia, amalgamando os mais diferentes e mesmo antagônicos, pensadores, barra, poetas, gregos, antigos, sob a rubrica homogeneizante de pré-socrático, tratando-os em bloco como os ainda não Sócrates, aqueles que, na melhor das hipóteses, preparavam o surgimento inevitável e triunfal de Sócrates. Nesse sentido, ser pré é ser não apenas anterior, mas, e por isso mesmo, menos, desqualificados dessa maneira, na melhor das hipóteses, como preparadores de Sócrates. Além de neutralizados em sua diversidade, os que vieram antes de Sócrates representam para Hegel um mero balbucio da filosofia, um ainda não do pleno filosofar. No mesmo gesto, Sócrates se torna a figura que não poderia ter deixado de adivir. Eis as implicações desse modelo de pensamento, rebatido sobre uma temporalidade linear e teleologicamente pensada. Ressaltemos agora algumas pistas metodológicas oferecidas por Foucault, sobretudo no subcapítulo Método, incluído no primeiro volume da História da Sexualidade, Foucault 1980, que explicitam ainda mais o modo de operação da genealogia e podem fertilizar nosso campo de estudos. A primeira delas diz respeito à intencionalidade de táticas e estratégias estratégias implicadas em práticas e discursos que atravessam o tecido social. Na perspectiva nominalista de Foucault, o poder supõe nitidamente um campo móvel de múltiplas relações de força. O, entre aspas, poder passa a ser entendido como um nome atribuído, abre aspas, a uma situação estratégica complexa numa sociedade determinada. Fecha aspas. Foucault 1980, página 89. As relações de poder são sempre interessadas, mas, ainda na esteira de Nietzsche, esses interesses provenientes de um incessante jogo de forças deixam de ser remetidos a qualquer sujeito por trás. A persistente crença nessa categoria de sujeito é sugerida pela própria gramaticalidade de nossas línguas, que, como também mostrou Nietzsche, nos leva a acreditar na ficção de um agente por trás de todo o agir, de um sujeito idêntico a si comandando ações e predicados. No subcapítulo Método, acima referido, Foucault caracteriza, portanto, as relações de poder como intencionais e não subjetivas. O poder, apenas como palavra no singular, é certamente atravessado por cálculos, por uma série de miras e de objetivos. Mas, esclarece Foucault, abre aspas, isso não quer dizer que resulte da escolha ou da decisão de um sujeito individualmente. Fecha aspas. Foucault, 1980, página 90. Não se trata, portanto, de sair em busca de quem estaria por trás das táticas e estratégias que perpassam o social e o comunicacional. Trata-se, antes, de identificar como se exercem e de que maneira se processam seus mecanismos, que se cristalizam em nossas crenças, corpos e modos de vida. Ainda retornando ao subcapítulo intitulado Método, Foucault, 1980, o autor fornece nesse texto outra pista relevante para o trabalho genealógico, operar não mais com a via de uma única causa-efeito, mas com a lógica efeito-instrumento. Nessa linha, meios de comunicação e tecnologias, por exemplo, deixariam de ser tratados como causas ou como efeito de determinadas mutações historicamente assinaláveis. remeteriam antes a um complexo tecido histórico-cultural de que são, ao mesmo tempo, expressões e instrumentos. Concluindo esse breve percurso de cunho mais filosófico, cabe agora salientar de que modo a visada genealógica pode enriquecer estudos em comunicação e cultura. De início, uma observação preliminar. Em vez de considerar que um objeto próprio já se encontra previamente dado, a genealogia gera campos de problematização dos quais emergem os objetos a serem investigados. A perspectiva genealógica tampouco isolaria produtos midiáticos, tecnologias, crenças e sentidos em um plano à parte, como o que é autonomizado, procurando antes estabelecer paralelos entre vários efeitos de superfície historicamente adjacentes, gerando novos solos de problematização que possam ser relevantes tanto para o campo da comunicação e cultura quanto para áreas afins. Para esclarecer seu modo de funcionamento, podemos remeter a um exemplo bem-sucedido do rendimento do método genealógico, o trabalho do historiador de arte Jonathan Crary, Crary 2000. Estudando em mapeano em paralelo o desenvolvimento de novas ciências empíricas no século XIX, fisiologia ótica, psicofisiologia, etc., a emergência de novas práticas culturais no âmbito do que chamou do que chamou de, abre aspas, industrialização dos regimes de contemplação, fecha aspas, quadros de certos pintores, sobretudo Manet, Cezanne, e novos dispositivos ópticos, taumatrópios, estereoscópios, etc., Crary assinalou a produção no século XIX de um observador distinto daquele prevalecente nos séculos anteriores no ocidente. Nesse sentido, por exemplo, em vez de estabelecer uma linha evolutiva entre a câmera obscura e a câmera fotográfica, que possui de fato elementos análogos, Crary distingue radicalmente o regime óptico e epistemológico que preside o dispositivo da câmera escura dos modos de perceber e de conhecer introduzidos no século XIX e nas sociedades liberais avançadas, caracterizando esse novo modelo como estereoscópico. Classificando esse novo modelo como estereoscópico. Na esteira do método genealógico, Crary considera as máquinas antes de mais nada como sociais, referindo-se diretamente à Guille de Lez. Articulando efeitos de superfícies paralelos com a agudeza, o rigor e o gosto pelo enigmático que toda genealogia requer, é possível produzir hipóteses produtivas acerca das transformações pelas quais estamos passando. Evidentemente, nesse movimento, afasta-se da lógica do pré e do pós, privilegiando o mapeamento de determinadas mudanças em curso que se cristalizam por vezes de modo mais evidente, revelados pela lente de aumento que o teórico projeta sobre a empiria e seus fenômenos múltiplos e distintos, articulando-os entre si. Sempre cabe lembrar que a perspectiva teórica e não o tempo histórico em seu constante contínuo e indivisível vir a ser que, a partir de um entrelaçamento de certos fenômenos detectados e analisados, ressalta certas descontinuidades e determinadas rupturas. Por exemplo, no caso aqui utilizado, no que concerne aos modos de perceber, aos regimes de atenção e às formas de conhecer emergentes ao longo do século XIX, Crary evidencia de que maneira certas características, por demais apressadamente atribuídas à pós-modernidade, fragmentação, desreferencialização, descentramento do sujeito, encontravam-se plenamente em curso no século retrasado. Talvez a maneira mais eficaz de pleitear o rendimento da genealogia para a teoria da comunicação seja colocá-la em funcionamento na análise investigativa de alguns fenômenos culturais recentes. Privilegiaremos aqui, a título de exemplo, certos produtos culturais investigados no âmbito de minha pesquisa acerca dos vínculos entre mídia, novas tecnologias de imaginamento do corpo, a emergência do que se pode chamar de cultura somática e a alteração dos roteiros de subjetivação nela implicados. De início, lembremos uma exposição que percorreu mais de 30 cidades do mundo com grande sucesso de público, a exposição Corpo Humano Real e Fascinante, apresentada até fevereiro de 2009 no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Eis uma de suas significativas chamadas publicitárias em jornais e outdoor. Abre aspas, você tem um encontro marcado com o seu interior. Fecha aspas. Na exposição Corpos Reais, Reais e Fascinantes Morte da Exposição de cadáveres chineses plastificados revelam seu verdadeiro interior, ou seja, o que se é verdadeiramente por dentro, órgãos, vísceras, veias, ossos, músculos, mas também próteses, calcionando a rasura da velha dicotomia natural barra artificial. O corpo morto é fragmentado, purificado de seus odores, de sua temporalidade orgânica, de sua irrefriável tendência à putrefação. No mesmo gesto, é também dessacralizado e purificado de qualquer narrativa, de toda história ou ancoragem político-social. Expõe-se em certa sessão, horizontalmente fatiados, em camadas, emulando imagens digitais que, ressonâncias magnéticas e tomografias computadorizadas podem fornecer. ressecado, desencarnado e digitalizado, esse corpo humano serviria como suporte didático para a vulgarização científica e para a incitação a uma moral do cuidado de si, centrado em hábitos saudáveis de vida, na prevenção de riscos e na preocupação constante com a produção de saúde. Por exemplo, diante de pulmões destruídos pelo tabaco, o visitante era convidado a depositar em uma urna de acrílico transparente, em geral repleta seu inimigo, verdadeiro atentado contra as boas normas da saúde e da prevenção de riscos. Eis uma das óbvias faces da intensa moralização que tem recoberto as práticas somáticas. Como exposição científica, o que ela ensinava, acima de tudo, era uma nova forma de nos vermos por dentro e de gerirmos nossa saúde, incitando a uma responsabilização moral por eventuais futuras doenças. Como diversos produtos culturais e midiáticos que permeiam o nosso cotidiano, essa exposição exprime a tendência atual de ultrapassagem do regime moderno da interioridade em favor da ênfase crescente no âmbito somático, na bioquímica do corpo, acompanhada por um processo de externalização do eu na superfície lisa de imagens, também de neuroimagens. No início de 2009, outra exposição internacional na Casa de Ciência da UFRJ, intitulada Paisagens Neuronais, também pode ser identificada como efeito instrumento desse privilégio crescente do somático sobre o social, o histórico e o cultural. A exposição exprimia, disseminava e aprofundava no imaginário cultural a tendência que podemos denominar de somatização do eu. Nelas eram expostas imagens inéditas, digitais, leves e multicores, do sistema nervoso, elemento privilegiado na cultura somática em plena sintonia com os corpos hiperexcitáveis contemporâneos. Nessa exposição, o personagem principal era o Sérion, com suas redes neurais mostradas em figuras abstratas e multicores reveladas por tecnologias digitais. A exposição privilegiava neuroimagens atuais, em sua maioria não humanas, acompanhadas de citações e de pequenos textos produzidos por escritores, intelectuais, pintores, filósofos e escultores. Referências pictóricas, miró, por exemplo, e literárias acoplavam-se às neuroimagens, ironicamente submetidas ao suposto fascínio, a dimensão altamente persuasiva dessas imagens neurais. A ironia é dirigida à tradição literária e pictórica moderna, não as atuais crenças que subjazem às neuroimagens. Uma dessas neuroimagens, por exemplo, era interpretada sinteticamente como Godot chegou, emoções, sentimentos como a ira e micronarrativas também compareciam nessa leitura interpretativa de neuroimagens. Ou seja, o vocabulário dos afetos, protocolos narrativos, a tradição literária e pictórica ocidental se rendem às neuroimagens, apontando para a relevância de explicações cerebrais e fisicalistas de todos os fenômenos humanos, do próprio mistério da personalidade, conforme afirmava o vídeo didático sobre o funcionamento do cérebro que abria a exposição. A ênfase na rede de neurônios em que o corpo se resume associa-se a uma nova visão da interioridade, rebatida sobre um tipo de imagem em que tem se apoiado as neurociências em expansão, espraiando-se e consolidando sua credibilidade na cultura contemporânea. Cabe lembrar que o avanço das neurociências tem se valido do amplo desenvolvimento de novas tecnologias de imageamento corporal, sobretudo cerebral, esquerdo, 2002, o que na modernidade era interior à velha vida subjetiva com seus conflitos, dilemas, aventuras e desventuras, desloca-se para a materialidade somática, atravessada por saberes científicos em franco desenvolvimento e insistentemente difundidos pela mídia e revelada por um regime de visibilidade digitalizante. Aquilo que somos mais autenticamente passa a referir-se a um corpo fragmentado, científico e ascepticamente retalhado, ascepticamente retalhado, alcançando-se sua composição molecular. Tal concepção privilegia os seguintes vetores, o cérebro, hormônios, moduladores da atividade neural e os genes. Indicativo da expansão cultural desses saberes, um vocabulário bioquímico, hormonal, invade significativamente a linguagem cotidiana. A citação que certo tipo de cinema produz é diretamente associada à liberação de adrenalina, adjetivando-se inclusive na expressão cinema adrenalina. Ao prazer e a sensação de bem-estar ligados, por exemplo, às práticas fitness, à liberação de endorfina, à tristeza ressignificada na categoria cada vez mais estendida de depressão, níveis e taxas de serotonina, à atenção cada vez mais requerida e ao mesmo tempo levada a dispersar-se entre inúmeras excitações concorrentes à ritalina. Vai-se assim consolidando uma cultura somática na qual declina um modo de subjetivação moderno ancorado na experiência de si como sujeito dotado de uma interioridade balizada por desejos e pulsões em conflito com correções sociais em favor de biossociabilidades Rabinal 2002, bioidentidades Freire e Costa 2005, individualidades somáticas ou mesmo selves neuroquímicos Rose 2007. Desde o início dos anos 90, o antropólogo norte-americano Paul Rabinald ressaltara pioneiramente de que modo o projeto Genoma sinalizava essa ênfase preponderante no biológico em suas implicações identitárias. O conceito de biossociabilidade, desdobramento e reatualização do biopoder Foucaultiano enfatiza a formação de novas identidades, de novas práticas individuais e grupais no âmbito do capital atual. No século XXI, esses grupos ainda encontram-se organizados em sites e blogs na web. O pioneirismo coube aos portadores de AIDS, mas a biossociabilidade estende-se atualmente a outras síndromes, tais como as de Huntington, Rose 2007 ou de Asperger, Montardo e Passerino 2008. No contexto da cultura somática, assiste-se a um esvaziamento do regime da interioridade psicológica vinculado ao modo moderno de se constituir e identificar-se como sujeito. A interioridade passa paulatinamente a reconfigurar-se nas práticas e valores que impregnam os scripts de subjetivação contemporâneos. Não se trata evidentemente da substituição de um modo por outro, como por vezes a ênfase e a retórica teorizante pode levar a sugerir. O que ocorre é antes uma mutação mais ou menos perceptível nas inflexões e rearranjos do regime e do vocabulário, das práticas subjetivantes ou mais precisamente uma subordinação de antigos mecanismos por outros emergentes que se vão consolidando. Nesse sentido, o slogan da exposição corpo humano você tem um encontro marcado com seu interior torna-se mais uma vez bastante revelador. Para dimensionar de modo mais preciso essa mudança é necessário lembrar brevemente como se constituiu a subjetividade moderna. Essa subjetividade interiorizada, psicologicamente tramada, desenvolveu-se em campos paralelos e historicamente adjacentes, nem sempre plenamente simultâneos. Ela teve na literatura desde os fins do século XVII mas sobretudo a partir da virada do XVIII para o XIX um locus privilegiado de exercício e de elaboração bem antes de alcançar consistência e estatuto epistemológico nas ciências psicológicas do final do século XIX. A própria psicanálise com Freud valeu-se de uma ampla tradição literária antecedente em que se elaborou e se fixou O Homem Psicológico Moderno Bezerra Jr. 2002 Campo de batalha entre a esfera profunda do desejo e as coerções impostas pela vida social Sua versão epistemológica é mais tardia remetendo a passagem do século XIX ao XX com a expansão do conceito de desejo articulado ao de sexualidade Foucault 1980 que passará cada vez mais a identificar e a especificar o que se é verdadeiramente Saltando para o século XIX encontramos não por acaso na literatura anglo-saxônica atual claras expressões da cultura somática amplamente disseminada também entre nós pela mídia e vinculada a uma concepção digitalizante do corpo Um exemplo do que já se chamou de Neuro Novel Rolf 2004 nos servirá a guisa de conclusões para assinalar certas transformações culturais em curso nas sociedades liberais avançadas e para ressaltar o rendimento do método genealógico publicado em 2008 e escrito por Rivka Gaussin um desses romances tem por título Atmosphoric Disturbances Gaussin em 2008 Ferraz 2012 barra 2 Eis em resumo o ponto de partida do enredo o psiquiatra barra psicanalista nova-iorquino Leo Liebenstein ao ver um dia sua mulher Rema entrar em casa trazendo um novo cachorrinho não a reconhece mais tomando-a a partir de então por um simulacro por uma impostora uma sósia ou réplica em suma por uma ersatz Rema inserido em um regime de sentido biopoliticamente configurado o personagem central do romance Leo Liebenstein parece por vezes transbordar a moldura patológica que domestica sua experiência ao referi-la unicamente a um distúrbio neurológico objetivamente assinalável síndrome ou delírio de Capgras no romance sua doença integrada nas proliferantes rúbricas classificatórias psiquiátricas enquadra e aprisiona a potência ontológica de sua experiência singular à medida em que é de saída sugerida já por sua especialização médica psiquiatria e explicitamente reafirmada na trama sobretudo no desfecho em outras passagens essa neuroperspectiva se inscreve de modo mais amplo sob a rubrica das síndromes de misidentification de falsa identificação Cauchem 2008 p. 207 entretanto de modo ambíguo as percepções distorcidas as variações atmosféricas experimentadas por Leo Liebenstein também se desdobram no livro em um horizonte ancorado em outras matrizes culturais especialmente na densa tradição literária introduzida também na psicanálise do tema dos duplos da figura desconcertante e inquietante do doppelganger enquanto a moldura cultural a cultura somática a que o romance adere orienta fortemente tanto a produção quanto a recepção da obra o recurso a outra matriz cultural em que a experiência não se patologiza mas se desdobra em um plano ontologicamente pregnante parece apontar para uma crítica implícita aos atuais reducionismos de cunho somatizante mantém-se no entanto a ambiguidade do romance convocando no mínimo as seguintes indagações trata-se de uma reciclagem de toda a tradição cultural sedimentada na literatura e na psicanálise por leituras de cunho somático ou seja de um transplante da tradição da cultura letrada para esse novo horizonte de sentido ou estaria aí em jogo exatamente um abalo dessas crenças biopolíticas por meio da forte reintrodução da memória literária mesmo emoldurado pela cultura somática o romance não deixa de suscitar certa desconfiança com relação a biologização a patologização da vida e do estranhamento também presente nesses distúrbios atmosféricos também presente nesses distúrbios atmosféricos o psiquiatra se pergunta a certa altura quem já não se teria deparado com comportamentos totalmente resistentes à interpretação moods estados ou humores irredutíveis à serotonina ou à circunstância fecha aspas e acrescenta em um verdadeiro achado abre aspas ações teflon as quais nenhuma teoria adele fecha aspas gauchem em 2008 página 174 o politetrafluoretileno um polímero mundialmente conhecido pelo nome comercial de teflon acidentalmente descoberto nos anos 30 foi registrado pela empresa americana Dupont e patenteado para fins comerciais em 46 quem de nós ainda não se lembra como era fritar um ovo sem o teflon tendo de colocar na obsoleta frigideira muito óleo ou manteiga para não grutar impotentes diante do embate épico entre o orgânico e o inorgânico e quem já não observou ovos fritos sem atritos sem necessidade de mediação em uma frigideira teflon magicamente deslizante e nem um pouco dramática material com mais baixo coeficiente de atrito e maior grau de impermeabilidade o inorgânico teflon parece expressar perfeitamente essas superfícies deslizantes e eficientes que temos sido incitados a nos tornarmos tornarmos nessa superfície escorregadia o desacreditado verdadeiro ou real no romance a busca quixotesca pela verdadeira rema já não se deixa aderir grudar ou mesmo aprender o gesto teórico também parece não mais obter aderência sugerimos então que a teoria da comunicação em vez de emular o deslizante teflon corroendo seu potencial de atrito e tornando-se impermeável a este mundo ao operar ao operar genealogicamente possa avançar em várias e imprevistas direções sem por isso pretender abarcar a mítica apreensão da totalidade ou do suposto real que sempre escapará a toda aderência no caso da pesquisa atualmente em curso o que está em jogo é a discussão e compreensão de certas mutações no âmbito do imaginário cultural que baliza e emoldura tantos valores subscritos quanto modos de construir identidades esse imaginário é também atravessado pela disseminação midiática de novas verdades entre aspas provenientes das tão propaladas pesquisas em neurociências bem como pelo forte efeito de crença suscitado por neuroimagens por imagens digitalizadas do interior de um corpo como diria Bergson desespiritualizado Bergson 2006 ao explorar o método genealógico em estudo de comunicação pretende-se sem qualquer ranço nostálgico reforçar e revigorar o papel crítico e reflexivo da teoria escapando tanto a triunfalismos técnicos científicos quanto a catastrofismos ambos bem pouco fecundos nessa perspectiva em vez de deslizar por efeitos de superfície o gesto teórico permite dar a ver efetivos movimentos histórico e culturais em curso nem sempre evidentes ou facilmente tematizáveis no mesmo movimento a teoria da comunicação encontraria armas potentes para resistir a alegre e descompromissada palavra de ordem recentemente arquitetadas pelos marqueteiros da marca diesel be stupid ferraz 2012 barra 1 que inadvertidamente parece exercer certo fascínio sobre novas gerações de pesquisadores dessa forma a teoria pode contribuir fortemente para a tentativa de compreensão do nosso presente de um tempo em que aperturas e saídas ontológicas encontram-se ameaçadas em favor das alegrias do marketing da falsa leveza dos modos de vida teflon que certamente se furtam à aderência de teorizações dogmatizantes mas que se deixam enredar nas malhas finas firmes e moventes da operação genealógica ultrapoder 6 Obrigado.